Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje eu quero dividir com vocês a receita desse pudim de leite com calda de maracujá. Eu vou começar fazendo a calda desse pudim e para isso eu vou colocar numa panela uma xícara de açúcar. Vou estar utilizando um maracujá, a polpa de um maracujá, e vou preencher essa polpa até metade com água. Quando o açúcar começar a caramelizar, eu vou mexendo até ele ficar bem douradinho no ponto que eu quero. Eu gosto dele mais marronzinho assim, para quando vai ser para calda de pudim. Então quando ele for pegando o ponto, a gente vai mexendo até dissolver bem essas pedrinhas de açúcar. E quando estiver bem lisinho, aí sim nós vamos colocar a polpa do maracujá, juntamente com esse pouquinho de água, para misturar e incorporar. Logo que a gente coloca, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque esse vapor que sobe pode queimar as mãos. Então, sempre tendo bastante atenção nesse momento. E aí agora é só ir deixar mexendo no fogo assim, até incorporar essa caldinha de maracujá com o açúcar. Enquanto isso, eu vou preparando o pudim de forma tradicional mesmo. No meu eu utilizo quatro ovos, uma caixinha de leite condensado, a mesma medida da caixinha de leite, né? E aí vou bater tudo no liquidificador, para depois estar despejando essa mistura, bem misturadinha, junto à calda na forma de pudim. A minha calda já misturou bem, ó. Vou deixar mais um pouquinho no fogo e depois vou deixar esfriar um pouquinho. Então, depois que ela esfriou um pouquinho, eu já vou despejando sobre a forma de pudim. E nesse caso, como ela ainda está bem líquida, eu vou aproveitar para passar nas paredes da forma, essa calda, para ficar, para pegar o gostinho também nas laterais do pudim. E para a calda dar uma endurecida um pouquinho antes de eu largar o pudim, eu levei ela no freezer. Então, ela ficou bem firmezinha para eu poder largar o líquido do pudim. E aí, a gente vai estar colocando, né, essa mistura do leite, dos ovos e do leite condensado sobre essa calda, como se fosse fazer um pudim normal. Aí eu passo essa forminha para dentro de outra forma, para colocar ela para assar em banho-maria. Então, eu preencho com água aí, mais ou menos um dedo de água, e levo para o forno, assim, até que a gente enfie o palitinho ou a pontinha da faca e esse saia limpinho. Então, eu ligo o fogo ali, o forno, só embaixo e deixo assando até eu achar que está no ponto. Passando um tempinho, ó, já desliguei, já está no ponto. Aí vem aquele desafio, né, esperar esfriar para poder desenformar. Mas ele está bem bonito. E esse momento é aquele que sempre dá um arrepio na espinha, né? Será que vai dar certo? O meu saiu um pouquinho torto, como vocês vão ver aí, mas ele desemborcou. E melhor do que isso, ficou muito gostoso. Ficou descentralizado do prato, mas o que vale, né, é que ele esteja gostoso. E isso, sem dúvidas. Então, assim ficou esse pudim delicioso. Para quem curte maracujá, vale muito essa experiência. Aqui em casa, eu e a Giovana adoramos maracujá, mas todo mundo gostou do pudim. Então, era isso. Espero que tenham gostado dessa receitinha aí. Se fizerem de sobremesa num domingo, me chamem que eu vou correndo. E eu gosto de pudim assim, com poucos furinhos, tá? Não sei o que eu faço, que o meu fica bem cremoso. Mas aquele pudim super furadinho, super airado, eu particularmente não gosto muito. Eu gosto dele assim, bem pudim mesmo. Então, por hoje era isso. Até o próximo vídeo, aqui em casa. Tchau! Como vocês podem ver, até a Mickey iria o pudim. Tchau! Tchau! Tchau!